Gordão 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 BMF Brasil BMF Brasil DBS Gordão Chef Cês pediram né Silencioso Luxuoso Igão Royce Irmandeço entre os morros É nóis que tá gordão Verme É tudo mal criado Nós é pura disciplina A mente brinada Nós vem Que os inimigos trem Metade Hornet Seiscenta fura vários bens Nosso jeito, nossa cota É nóis que tá mulher Escutando o TenClan Agora o bem entende Veloso calor Enfim várias mulheres Nós tá de passadez Alemão né Alemão né Na contenção região Tá fortão na hierarquia Pode ir pra Navar Fala do crime Não se iluda Marcola Escadinha Chambau Beira Mar Tudo nome criminoso Cê já ouviu falar Fala do crime Não se iluda Marcola Escadinha Chambau Chambau Beira Mar Todo nome criminoso Cê já ouviu falar As pedras do caminho Só fortalece O sobe e desce É o cão pega as lesse É centro avante Diva a polícia Rodoviária Estilo Messi No topo da inteligência Alcança humildade Isso se é competência Onde os menor pede benção Os pino de copo Cassina a sentença Então pensa O lado certo Da vida errada São várias barcas finas Inquitadas Várias linhas grampeadas Os buracos No muro é de bala É rajada de bala Perdida Acerta a criança Quem tá ligeiro então dança Conforme a dança Pequena Londres São Paulo Mema a hierarquia Quem espera alcança Aqui não tem moleque Só um 5-7 Só estelionato Vagabundo nato Só assassinato Por aqui é mato Vai pegar de fato Vai pegar no faro Nosso nome é favela Sobrenome gueto Curte nome beco Nós se resolve Nós se considera Nós chega, atropela E não mita o respeito Nós é bom de coração Mas não confunde Humildade e fraqueza Só legítima defesa E defesa do povo Agir na certeza Valeu DBS Gangster mano é a peste Que nem você Eu passei no teste Só agradeço Rap adverte Fala do crime Não se iluda Marcola Escadinha Chamba Oh Beira Mar Tudo nome criminoso Cê já ouviu falar Fala do crime Não se iluda Marcola Escadinha Chamba Oh Beira Mar Tudo nome criminoso Cê já ouviu falar Boa Tchau 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 Tchau